Veja o favor superabundado em sua vida. Quando você entra no descanso, a graça transborda em sua vida. O favor pode ser aumentado em sua vida. Deus pode aumentar o favor. Para isso, você não precisa ser um ministro, porque ser um pastor não significa que você será bem-sucedido. Assim como ser um empresário não significa necessariamente que você é bem-sucedido. Na verdade, todos nós conhecemos empresários que falharam e pastores que lutam para fazer as coisas. Estou aqui para lhe dizer que Deus tem um favor para a sua vida e que esse favor pode ser aumentado. Então, primeiro, vamos definir o favor de Deus. Eu uso a expressão favor de Deus porque a palavra graça tornou-se tão religiosa que às vezes é bom para nós focar na palavra favor. Ambos os termos significam a mesma coisa, porque a graça é um favor imerecido. Quando Deus coloca favor em sua vida, seus inimigos não podem vencê-lo. Críticas contra você não podem derrubá-lo. Seus adversários não podem tirá-lo do jogo. Quando Deus favorece você, as pessoas lhes respondem positivamente, querem fazer negócios com você, mesmo que seu produto não seja o mais barato, porque eles acham que você é honesto e tem integridade. Entretanto, não é a honestidade que traz favor. Ela o ajuda a ter as portas abertas, porque quando as pessoas veem a sua honestidade, querem fazer negócios com você. Mas o favor é algo que nem todas as pessoas honestas têm. Há pessoas que, mesmo sendo honestas, não têm favor. Portanto, o que você deseja é que o favor de Deus seja aumentado em sua vida. E a Bíblia nos diz como aumentar o favor em nossa vida. Quer você seja um homem de negócios ou uma dona de casa, você precisa do favor de Deus. Não anule a graça de Deus. A maioria das pessoas não percebe que podem desfazer o favor de Deus em sua vida. Paulo disse, não anulo a graça de Deus. Se você perguntar a um crente hoje o que anula a graça, ele imediatamente dirá que é o pecado. Ainda que o pecado seja muito ruim, a verdade é que é a lei que anula a graça. Nunca é demais lembrar-se de que a lei é um sistema de relacionamento com Deus baseado no merecimento. Lei é favor merecido, mas graça é o favor imerecido. Assim, a graça é anulada quando vivemos no padrão da lei, ou seja, procurando merecer a benção de Deus. A justiça própria faz com que a graça não tenha efeito. Olhamos para muitas igrejas hoje e exteriormente parecem muito corretos moralmente, mas não desfrutam de favor. A razão é que a graça foi anulada. Então, tentando sempre merecer a benção e o favor de Deus, em vez de descansar na obra consumada do Senhor Jesus. Somos todos contra o pecado, mas a Bíblia diz, onde abudou o pecado, superabundou a graça. Favor. Portanto, a resposta não pode ser pecado, porque onde houver pecado, houve ainda mais graça de Deus. Na verdade, as obras é que fazem com que o favor seja frustrado, desfeito, e precisamos voltar a esse lugar de favor. Hoje queremos ver esse favor aumentado. Romanos 11 nos dá uma definição de graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é a graça. Romanos 11, 6. A partir desse versículo, você consegue entender que as obras são o oposto da graça. Portanto, o que é a graça? Graça é favor imerecido, um favor que não pode ser merecido ou conquistado. Se você trabalha para isso, você cancela a graça. O maior obstáculo das pessoas são suas obras, não seus pecados. O pecado as qualifica para o salvador. Se você não é pecador, não precisa de um salvador. Seu estado de pecador é sua qualificação para receber o salvador. O maior problema, portanto, são as nossas obras. Desfrute da superabundante graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, 20 e 21. A lei são os dez mandamentos. E o verbo sobrevir, na verdade, indica que a lei não fazia parte do plano principal, mas se esgueirou, se infiltrou, interveio. Este é o significado do verbo grego paraisei kormai, traduzido como sobrevir. Isso significa que a lei não era o plano mestre de Deus. O plano mestre de Deus é sempre a graça, mas a lei veio. Qual é a razão? A lei sobreveio para avultar a ofensa. Então veio a lei para que a transgressão se multiplicasse. Não para que abundasse a santidade, mas para que abundasse a ofensa. Alguns têm essa crença equivocada de que Deus deu a lei para tornar as pessoas santas. É o contrário. A lei foi dada para fazê-las pecar mais. Bem, Deus não quer que as pessoas pequem mais. Mas sem a lei, elas não veem o pecado que há em si mesmas. Não é que a lei criou o pecado, mas a lei mostra que ele está dentro do homem. Se você tivesse aqui um copo transparente com água e resíduos no fundo, você não conseguiria ver as impurezas e poderia pensar que a água é limpa. Mas então vem a lei, a colher. E se eu colocar a lei, adivinhe, eu mal movo a colher e todas as partículas de sujeira sobem. Assim, o pecado está em nós o tempo todo. Mas quando você coloca a lei, ele se mostra. Portanto, não foi a colher que criou os resíduos, mas ela os despertou. No entanto, estou aqui para lhe dizer que onde o pecado abundar em sua vida, se você receber uma abundância de graça pela fé, haverá uma super abundante graça em sua vida. Isso significa que, se um homem tem problema com a bebida, se ele é um crente, a graça transbordando naquela área agora mesmo e ele só precisa recebê-la. Mas a maioria das pessoas reage com vergonha e a vergonha é o oposto da graça. As pessoas respondem com condenação, concentrando-se em si mesmas em vez de dizer, Senhor, eu te agradeço, porque onde abundou o pecado, super abundou a graça. Isso não é para incentivá-lo a pecar, mas para lhe dizer que você não fica sem esperança quando há pecado em sua vida. Por muitos anos, pedi ao Senhor que me ajudasse a entender isso e notei que, de todos os doze discípulos, o anjo da tumba referiu-se a Pedro. Judas havia se enforcado na noite anterior. A crucificação. Então, Jesus morreu, ressuscitou e uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar o anjo dizer às mulheres, Maside, dizei a seus discípulos e a Pedro. De todos os discípulos, quem errou mais? Pedro. E o seu nome foi especialmente, especificamente, mencionado pelo anjo. Isso realmente nos faz entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando Jesus ressuscitou, ele tomou o café da manhã com seus discípulos na praia do mar da Galileia e perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? E o que Jesus disse a Pedro três vezes, Alimente os meus cordeiros. Entre todos os discípulos, ele deu essa esplêndida honra de pastorear o rebanho, uma posição de liderança e de autoridade àquele que mais errou. Isso não é natural. A graça não é natural. Se você pensa naturalmente, não pode entender a graça de Deus. Você não precisa pecar para ter mais favor. Depois de lerem que onde abundou o pecado, a graça superabundou, alguns presumem que para ter mais graça, então teriam de pecar mais. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus era cheio de graça, mas ele nunca pecou. No entanto, ele crescia em graça e desceu com eles para Nazaré e eram-lhes submissos. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 51 e 52. Havia algo que o Senhor fazia que trazia ainda mais favor sobre ele. Na vida do Senhor, tudo foi por merecimento, pois ele nunca pecou. Portanto, todas as bênçãos da lei estavam sobre ele. No entanto, o Evangelho diz que ele crescia em graça. Se observar o contexto, verá que a graça veio junto com a submissão de Jesus a seus pais. Ele crescia em sabedoria porque havia uma coisa que Jesus não sabia. Sendo Deus, nunca havia se submetido a ninguém. Quando faz isso, ele se humilha. Sendo Deus, ele se faz menor que José e Maria. O Senhor Jesus não dizia, José, eu sou o filho de Deus e você é quem deve se submeter a mim. Ele nunca reivindicou nenhum merecimento. Ele se humilhou. Com 12 anos, o Senhor Jesus já discutia com os doutores em Jerusalém. Como você acha que ele discutia? Ele poderia dizer a um mestre. você já tem 70 anos e até hoje não sabe o que significa esse trecho da Bíblia? Ou dizer a outro, você sabe que fui eu quem escreveu a lei? Por isso, eu posso lhe dizer o que ela significa. Não, ele não fez dessa forma. Diz o Evangelho que ele ouvia e fazia perguntas aos mestres. O Senhor, aos 12 anos, sabia muito mais do que seus pais, mas mesmo assim, ele lhes era submisso. E por causa disso, crescia em favor diante de Deus e dos homens. Alguns assumem que só se submetem a alguém maior e melhor do que eles, mas isso não é submissão. Se o outro é maior e mais forte, a humildade aumenta o favor. Pedro afirma categoricamente que Deus dá graça ao humilde. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, concede a sua graça. 1 Pedro 5, 5 Humildade abre mão do ego. O centro do ego é o merecimento, a soberba e a rebeldia. Todo aquele que é cheio de justiça própria acha que tem algum merecimento. E o resultado disso é soberba e rebeldia. A graça de Deus é como água, sempre flui para baixo. Não posso multiplicar favor se procuro me colocar em uma posição acima. Humilde-se e você terá favor. Quando nós nos submetemos, ganhamos o favor de Deus. E isso significa que Ele nos exaltará. Muitos pensam que Deus é contra sermos exaltados. Ele diz que não devemos nos exaltar, mas quando Ele mesmo nos exalta, nós experimentamos glória. O descanso traz o favor. Como Jesus aumentou o favor em sua vida? Através de algo que Ele praticou em sua vida, o descanso. A graça não vem por fazer mais. A graça é multiplicada quando entramos no descanso. A lei da primeira menção é um princípio de interpretação bíblica o qual diz que quando um assunto é mencionado pela primeira vez na Bíblia, ele nos mostra algo significativo. A primeira vez que a graça é mencionada nas Escrituras é no versículo que diz Noé achou graça diante do Senhor. Se observarmos o significado do nome Noé, descobriremos que vem do hebraico Noá, que significa descanso. Portanto, o versículo está dizendo que o descanso achou graça diante do Senhor. Então, como você pode aumentar a graça em sua vida? Descansando mais, descansando no Senhor. Quanto mais você descansa, mais a graça transborda. É um descanso interior. Tal atitude repousante aumenta o favor. Conhecer a Cristo multiplica o favor. A principal maneira pela qual a graça pode ser aumentada é conhecendo o Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo a Pedro 1, 2. A graça não é multiplicada quando fazemos mais. Muitas pessoas pensam, se eu apenas fizer mais para Deus, mas não é o fazer, é o conhecer a Cristo que multiplica o favor. A graça pode ser multiplicada em sua vida e a paz pode ser multiplicada também. Como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esse versículo basicamente significa que quanto mais temos revelação de Jesus, mais graça e paz são multiplicadas em nossa vida. Cada vez que você ouvir uma pregação ou um ensinamento que o traga de volta para a pessoa de Jesus, tudo em sua vida será abençoado. Tudo em sua vida começará a prosperar porque a graça e a paz aumentam, não fazendo mais, mas vendo mais. Amém. Amém. Amém.